Deu meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada da da sua Gargalhada, tranca-rua apareceu É laruê, laruê, é laruê É mozumá, mozumá, é mozumá Ele é o daradão da sua Gargalhada, quem tem pé É laruê, laruê, laruê É mozumá, mozumá, é mozumá Ele é o daradão da sua Gargalhada, quem tem pé É laruê, laruê, laruê Deu meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada da sua Gargalhada, tranca-rua apareceu É laruê, laruê, é laruê É mozumá, mozumá, é mozumá Ele é o daradão da sua Gargalhada, quem tem pé Quem tranca-rua é só pedir que ele dá É laruê, laruê, é laruê É laruê, laruê, laruê É laruê, laruê, laruê É laruê, laruê, laruê Arruê, laruê, laruê Ruth